Olá pessoal do município de Linhares, em especial a comunidade do bairro Aviso. Estamos aqui na capela mortuária nessa data do dia 10 de 11 de 2022. Por que estamos aqui? A associação de moradores recebeu nessa data do dia 10 a chave da capela mortuária. Então quero informar a comunidade do bairro Aviso que a partir de hoje, essa data, essa capela mortuária vai estar aberta para estar servindo a nossa comunidade aqui do bairro Aviso. Vamos entrar um pouquinho para conhecer aqui a nossa capela mortuária. Aqui nós temos uma sala onde vai ser velado, né? Esse é o espaço. Temos uns bancos ali fora também, onde pode ir. Um espaço. Aqui nós temos dois banheiros adicionais. E aqui, a minha sala. Então, a comunidade do bairro Aviso, é só um meio de informação. Hoje, dessa data do dia 10 de 11 de 2022, como já foi dito, está sendo entregue à comunidade do bairro Aviso, a capela mortuária. Obrigado.